Ah, Guaraná Antártica, deixa eu explicar pra vocês a promoção, que é muito legal Tá na hora da promoção, o vai ganhar, hein, gente 4 milhões de prêmios nas tampinhas do Guaraná, só da limonada Deixa eu mostrar pra vocês o Guaraná aqui, só da limonada E também o Pop, que esse aqui é o Pop Cola E o Pop Laranja e o Pop Cola da Antártica, tá? E é o seguinte, quem abrir um refrigerante de 290ml ou pet de 2 litros com a tampinha premiada Ganha o prêmio que está escrito nela Lembra? Essas noções são legais pra caramba, né? A gente fica querendo matar a saúde da gente e ganhar um monte de prêmios Isso pode acontecer Você pode ganhar um refrigerante grátis Se tiver escrito um refrigerante grátis, na hora, já no local, você ganha Se for um outro prêmio, vai ter um telefone ali na tampinha Aí você vai ligar e você vai poder ganhar prêmios como Motonbike, Walkman, Máquina Fotográfica, Rádio Gravador e muitos outros Preste atenção porque você não precisa colecionar Não precisa ficar guardando a tampinha pra nada Ou juntar várias tampinhas pra trocar Não, abriu, achou já o prêmio? Ali tá escrito ganha o refrigerante Na hora já ganhou Outro, não esqueça de ligar pro telefone, tá legal? Então esse U vai ganhar também tá aqui no nosso programa E a brincadeira é o seguinte, nós temos aqui, deixa eu ver o nome de quem com quem Quanto é o nome? Daine Gilmar Roberta Nelson E eles estavam aqui na nossa plateia e foram convidados pra fazer essa brincadeira Que é mole mole Primeiro rapidez, segundo sorte Vocês vão colocar a camiseta do U vai ganhar Vão chegar aqui e vão falar U vai ganhar Quem fizer isso mais rápido, quem chegar aqui primeiro, tem direito a escolher qual da garrafa aqui Ok? Aí escolheu, por exemplo, você foi a primeira a colocar Aí você escolheu essa Abriu Se ali já tá escrito o prêmio que nós temos, que é a motobike Você já levou e eles não vão mais tentar Se você não conseguiu, a sua sorte não chegou ao tanto de escolher a garrafinha certa Você só vai ganhar a camiseta Beijinho, beijinho, tchau, tchau Tá bom? Ok? Então a sorte tem que ser dupla Rapidez e a sorte de encontrar aqui na tampinha Tá? Atenção Lá vou eu Rapidinho, vitiu Tem que vestir certo Tem que vestir certo Não pode andar agora Ela, foi ela Tirando a camiseta de novo vocês Enquanto ela tá aqui, vem cá Qual que você quer? Que é o pop Pop cola Pop laranja Que é o soda limonada Que é o garaná Pop cola Pop cola Atenção, será que já vai nessa? Será que já vai nessa, gente? Oh, oh Oh, oh Oh, oh Uh Não foi nada Só tá o zuzinho Então não foi Beijinho, beijinho Tchau, tchau Leva teu pop cola Tá aqui E atenção Bota o microfone aí de novo, gente Que isso? Atenção Rápido Rápido, rápido, rápido Uh Ele, ele, ele Só falou U Só falou U Fala pra mim Soda Soda Atenção Soda limonada Será que vai? Nada Nada Beijinho, beijinho Tchau, tchau Atenção Não veja ainda não Tá nervosa, né? Segura que nem ele assim Não saem daqui Segura lá aí Segura aí Segura ele aí Segura aí, hein? Segura ele aí Rápido Ela Qual que você quer? Essa aí Guaraná, vem cá E o dele já é o pop Vamos ver se tá no Guaraná Ou se tá no pop Pop laranja, tá no Guaraná Beijinho, beijinho Tchau, tchau E é com ele Ai Abre, 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 abre Abre, abre, abre pra eu ver Abre, abre pra eu ver Abre Segura que tá vivo Lê Daí Ai, eu queria Abre um assim Ganhar Daí pra você, ó Um vai ganhar Pega lá, cara Pega Dá volta olímpica Dá volta olímpica O Guaraná é dela Cadê? O Guaraná é dela E o pop laranja é dele Legal Toma aí, compadre Sorte Uh, vai ganhar Já ganhou Legal Ai, eu sempre quis abrir uma tampinha